Tá procurando uma skin foda pro seu console? Compre uma na Pop Art Skins. Tá procurando games e informática por um ótimo preço? É na loja Nova Era. E se eu dissesse pra vocês que tem alguns erros muito cabulosos no GTA San Andreas, que a maioria de vocês não percebeu, erros que você passou na frente e não notou? Eu sei, a gente tem a impressão de que o GTA San Andreas é aquele master jogo perfeito, mas a real é que o game era um projeto muito ambicioso, passou por muitas mudanças no desenvolvimento e acabou deixando alguns erros muito tenebrosos no game. Vai ter alguns que eu vou mostrar pra vocês aqui hoje, que você vai olhar e pensar, como que eu nunca notei isso? Eu acho que muitas das coisas aqui, galera, é devido ao tempo que talvez eles tinham que era um pouco limitado e eles não tiveram tempo de corrigir. É, galera, o bagulho tá louco. E, pessoal, eu queria dizer pra vocês que eu finalmente ativei o Seja Membro. Então, pra quem quiser dar uma fortalecida monstra no canal aí, é nóis, mano. E se você é um inscrito master gigatônico, já chega dando voadora cabulosa no like pra apoiar, o like me fortalece muito, galera, vocês não têm ideia. Quem puder deixar o like é nóis, mano. E vamos pro vídeo. Bom, o primeiro que eu quero mostrar pra vocês são os erros do mapa, no radar. E se eu dissesse que nem tudo que você vê no mapa do Pauz e no radar ali no canto batem com o jogo ou com o que você tá vendo no jogo? É, olha só. Bom, galera, a ideia é que tudo que tá ali no mapa, em geral, tem a ver com o jogo ou o formato das coisas ali, certo? Em geral, tudo que é branco é construção. Mas olha só, ali perto da casa do CJ, tem alguns prédios azuis que vocês já devem ter visto. Esses prédios azuis estão no mapa, eles estão marcados ali. Porém, se você prestar atenção, você vai ver que no mapa, um deles tem um formato de meio que um U quadrado. Esse formato de U não bate com os prédios que tem ali. Você já tinha notado isso? Ou você já chegou a se perguntar o porquê? Olha só que negócio sinistro. Bom, um gringo, né, que teve uma teoria do que que seja esse U. Bem ali perto, tem um estabelecimento do game em formato de U que encaixaria perfeitamente aqui, que é o Sixty Street Plaza, que fica ali perto em Wildo Field. Vocês podem ver o formato aí, que é muito parecido com aquele U que tá ali. O que provavelmente aconteceu é que a Rockstar pode ter trocado esse prédio de lugar e esqueceram de atualizar o mapa da versão final do game. E deixou esse pequeno vestígio da versão beta aí. E esse não é o único, tá, galera? Ao lado da casa da primeira namorada do CJ no mapa, consta que tem uma casa em um lugar ali, né? Mas quando você vai no jogo, você vai notar que tem apenas um terreno com algumas plantas. A Rockstar provavelmente tirou a casa dali e esqueceu de remover no mapa. Outro bastante curioso está no Glen Park. Sabe aquelas rampas de skate que nunca foram utilizadas? Então, elas não estão iguais à rampa que você vê no jogo. Se você olhar no mapa, você vai ver a rampa maior lá e tal, só que você vai ver que tem um círculo do lado. Esse círculo não está no jogo. Muito provavelmente estava na versão beta, a Rockstar removeu e esqueceu de tirar o mapa. Eu acho até que eles tiraram a rampa daqui porque poderia atrapalhar na primeira missão que você passa ali e tal. Muito louco, né? E se você acha que essas teorias não fazem sentido, se você vier nessa localização, também tem umas construções meio esquisitas que não batem com o que você vê no mapa. Tem quatro prédios ali e estão diferentes do que a gente vê no radar. O youtuber gringo Vadim encontrou essa localização no primeiro trailer do GTA San Andreas. Você pode ver que o mapa está como era no trailer, na versão beta. Cara, que bagulho louco, né? Existe uma alteração em San Fierro também. Lá tem um lago. Um lago muito estranho, por sinal, né? Sei lá que lago louco é esse aí, se é água, eu realmente não sei. Mas se você observar, você vai ver que no mapa é metade água, metade concreto. Mas no jogo é tudo água. Uma água bem estranha, né? Mas aparentemente é água. Provavelmente foi alterado também. A vegetação também em cima de Los Santos é bem diferente do que a gente vê na versão final do jogo. Olha aí a comparação do mapa com o jogo assim. Bom, agora indo para o jogo, galera. Um erro muito curioso no game que eu acho que muitos de vocês nunca perceberam que está na escola de aviação do game. Mais precisamente na missão do paraquedas. Prestem atenção no paraquedas que o CJ está usando. Você vai ver que ele é muito diferente e não tem nada a ver com o paraquedas que o CJ usa no jogo. Você já tinha percebido esse paraquedas louco aí? Eu acho que eles gravaram esse paraquedas na versão beta, né? E eles acabaram trocando o paraquedas na versão final e não atualizaram esse vídeo. Talvez eles teriam que gravar essa demonstração novamente e deixaram aí mesmo. Mas olha só, o paraquedas da versão beta ainda está no game. Louco, né? Bom, agora o mais estranho é que, talvez por esquecimento da Rockstar, algumas versões dos personagens beta também podem ser encontradas no game. Esse aqui apareceu no Segredo Gigatônico, foi um inscrito que mandou. Mas para quem não viu, vou deixar aqui registrado. Na missão Aposta Alta Lowrider, se você ir até o carro do Cesar, você vai ver que a mulher que está do lado dele é a Kendall, da versão beta. Eu acho que eles não mudaram, porque acho que não imaginaram que alguém ia lá no carro olhar ou eles simplesmente esqueceram mesmo. Na casa do CJ tem um quadro com uma foto do Kendall e do Switch da versão beta também. Mas eu acredito que na casa do CJ, eu acho que eles não mudaram, né? Porque eles imaginaram que as pessoas poderem pensar que eles não são da versão beta, que eles na verdade são uma versão mais nova da Kendall e do Switch. O Big Smoke da versão beta também pode ser encontrado. Esse você provavelmente passou por ele. E ele está no Crack Palace, na missão final do jogo. Você pode olhar lá, ele está com uma camiseta diferente. Eu acredito que seja a camisa da Orange Grove Street, que foi removida. Essa versão do Big Smoke, inclusive, pode ser vista nas screenshots que eram divulgadas antes do jogo lançar. Outro erro, né, bastante curioso da Rockstar, que eu acho que a maioria de vocês conhece, está no famoso Bar dos Mistérios. O mapa que tem lá no fundo não é o mapa da versão final, é o mapa da versão beta. A maior mudança desse mapa, né, é Bayside, que está bem diferente da versão final. Eu acho que eles deixaram esse mapa aí, porque ninguém notaria a diferença. Acho que não faria tanta diferença. Mas a gente notou. Eu chuto, galera, que a Rockstar até tinha a intenção de que esses pontos marcados no mapa poderiam ser algo, mas que depois eles decidiram de colocar. Agora, outra coisa que eu acredito que também seja um erro, é um Pain Spray localizado em Las Venturas. Las Venturas, galera, tem um Pain Spray que ele é diferente dos outros. Ele tem algumas peculiaridades. O primeiro é que ele não está no mapa. Ou seja, teoricamente, não é pra você achar ele. Daí eu pensei, será que esse Pain Spray era pra ser usado no game ou ele é só enfeite, sei lá? Então, eu usei um Trainer, né, pra ver o que tem atrás da porta e, de fato, tem todo o interior do Pain Spray. Ou seja, era pra ser um Pain Spray que ia funcionar. Mas aí na versão final, eles acabaram removendo a função, mas deixaram os vestígios dele aí. Olha aí, ó. Falando em loja que não está no mapa, também tem uma barbearia curiosa em Los Quebrados, que não tem ícone no mapa, o que muito provavelmente é um erro também. E olha só, enquanto eu capturava o gameplay dessa barbearia aí, passou aquele NPC sinistrão na frente dela, ó. Bom, esse último aqui não é exatamente um erro, mas provavelmente foi uma curiosa mudança de última hora que a Rockstar fez. E eu acho que vocês não perceberam. Bom, essa aqui até... essa aqui é bem louco, galera. Olha só. Vocês já perceberam que bem no início do jogo, o CJ entra no carro com o Big Smoke e daí a cena já pula lá pro cemitério. Só que o motorista é o CJ. Na lógica do GTA, em geral, quando você é o motorista, é você que dirige o carro. Então, né, na versão beta, galera, aqui você teria que levar o Big Smoke até o cemitério e por alguma decisão da Rockstar, eles acharam melhor que você não precisasse levar ele lá, que a cena já pulasse pro cemitério. Bom, a cena foi removida, mas o diálogo do Big Smoke levando o CJ pro cemitério ainda tá nos arquivos do game. Escuta aí. Eu acho que eles removeram porque essa aqui é um pouco parado, né, galera? É um diálogo curto e eu acho que quebraria um pouco o ritmo do game logo no início, sabe? Eles queriam que você sentisse a dinâmica do game. Vocês sabem que a primeira impressão é a que fica, né? Então, acho que por isso que eles tiraram. Outra coisa que eu considero um erro são os vestígios da Orange Grove Street que tem no game, né? Tem grafite, tem tatuagem da Grove. Mas esse eu já fiz um vídeo muito detalhado. Aliás, tem mais de 2 milhões de views, galera. Muito obrigado. Um vídeo que arrebentou. Bom, alguns avisos, né, galera, antes de ir embora. Cadê a história do PlayStation, né? Eu tô sendo bastante cobrado. Pra quem não sabe, eu ia fazer um Master Overpower vídeo contando a história do PlayStation. Eu ainda vou, mas eu não sei quando vai sair, galera. É, eu queria fazer um vídeo muito foda e acabou ficando muito complexo o vídeo. E eu acabei não dando conta aí, pra ver se eu consigo postar ele em breve. Que eu sei que vocês estão bem curiosos pra ver esse vídeo aí. E, pessoal, eu queria também que vocês olhassem o meu segundo canal. Eu postei um vídeo lá no canal novo sobre youtubers brasileiros que desapareceram. É um vídeo muito curioso, tá? Clica aí que tá muito da hora. Foda mesmo. Vou dar uma chacoalhada naquele canal lá. E é isso aí, galera. Sucesso, abraço e até mais.